Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Esse vídeo aqui, ele é do programa de um cara chamado Rogério Skylab, que é um cara, uma figura erudita. Se você não conhece, vai atrás. Se vocês têm uma noção, uma das trilogias... E o Zé, não é pra dele. Uma das trilogias de álbum dele, musical, se chama Trilogia do Cu. Então, você já tem uma boa base aí. Essa entrevista é com esse cara chamado Júpiter Apple, eu sinceramente não conheço. É um planeta. Mas a galera falou muito... Ah, continua. É um planeta de maçã, né? É um planeta de maçã. O cara parece um dos dos toares jovem, cara. Então, a gente vai assistir esse vídeo e o bagulho promete, simplesmente isso, velho. Eu vou... Um planeta que mata passarinhos, cara. É melhor pra te esguir, não. Esse planeta é uma desgraça. É um planeta tóxico que os passados morrem. A melhor parte do bagulho é o que é isso. O Zé, é um planeta de maçã. Galera, vocês colocaram no zero já? Tá tudo certo? Já, já. Pode fazer a contagem regressiva. Eu faço a contagem. Tá, vai. Vamos lá, então. No três, então, galera. Um, dois, três. Zé, é bicho. Não. Vamos ver. Que caralho? Não é essa? Que porra é essa? Tá... Ai, que a cenoura... Que que é isso? É só a abertura do bagulho, só isso. Cara, sabe o que que você tá me lembrando? Uma mana assassina de meia-idade? Não, não. Não, Marilyn Manson, que dure, velho, do Brasil. Eram nove horas da manhã, ligaram pra minha casa, eu atendi, e a pessoa do outro lado falou assim, Skylab, é você mesmo? Eu falei, sou eu? Eu sou o João Duarte. É porque eu vou ser entrevistado por você hoje. Eu queria saber se você é você mesmo. Sou eu, sou eu mesmo, e tal. Entendi. Deixa eu aumentar mais aqui, porra. Me dá uma prova de que você é você. E eu fiquei completamente desesperado. Eu comecei a desconfiar de que eu, era eu mesmo. Filosófico, hein? Filosófico. Essa é pra vulgar, essa é pra vulgar. Júpiter, Apple. Essa é Skylab. Um dia se dá yes, um dia se dá não. Olha, mano, esse cara é cheirado, velho. Esse cara é cheirado, velho. E uma espécie de queijo. Que? Porque umas meninas vieram me masturbando dentro da vida. Fiquei com cheiro. Elas bateram palmas depois? É, deixa eu ouvir. Aquele produto que vende... Recota? É ricota, é de queijinho. Então... Fiquei meio perturbado de me apresentar, de repente, assim, pra você com esse cheirinho. E além do mais, o aeroporto daqui pra cá demorou bastante. Eu fiquei me masturbando. Mas como o menos eu não tenho uma ciririca. Ah, meu Deus. Que arco uma bosta de rinoceróntica. Ah, agora que estou ok, quero falar com você. Ali no Sétima Efervescência, você... Você faz uma homenagem a Sid Barth? Não. Que eles tocaram em Sid algumas vezes, inclusive... Meu, esse cara está muito cheirado, velho. Caralho, mano. Eu vou tocar em Sid, porque ele era o maior mestre. O maior mestre. Que? O maior? Olha a cara do Rogério. Olha a cara do Rogério. Mas Sid é uma... Isso é histórico, hein. Não, não, não. Ele não vai, ele não... Não, por favor, não. Não, não. Que? Não, não. 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 Esse vídeo vai ser... Esse vídeo vai ser... Essa live vai ser bloqueada. Pausão. Bem na cara do Rogério. Pausão bem na cara do Rogério. Opa. Você disse super tipo a morte. Peraí, peraí. Vamos tentar ouvir. Eu não me masturbo agora, porque eu acho deselegante. Ele perguntou, por que você não se masturba agora? É, eu me masturba no seu show, eu simplesmente achei uma coisa. Meu pau é enorme, cor de rosa. E ficando completamente apaixonados por isso. Eu sou um homem dos 50 anos. Eu sou pra ser um tio vovô tarado. Vovô tarado. Capes, por que você botou a gente pra assistir? Que bizarro. Cara, tá maravilhoso. Tá maravilhoso, olha. Mas também... Eu esqueci de me lembrar de uma frase. Não me chame de titio, que o meu pau fica duro. Que? Ah, meu Deus. Que? Eu vou ter que seguir de tosias. Polícia? Peraí, peraí, peraí. Então, eu tô andando por aí. E as meninas estão loucas por mim. E elas adoram sexo de putaria. Elas gostam de vergonhice. Porque a menina gosta. Elas simplesmente sentem a sensação da putaria, né? Sensação da putaria. Você é a Marlene Dietrich do Rock? Eu sou Marlene Dietrich do Rock. Eu sou o Marlene Dietrich do Rock. É o Zeppelin. Eu sou Marlene Dietrich. Eu sou Marlene Dietrich do Rock. Que isso? Como ele se chama? Como ele se chama? Eu... Meu Deus do Céu Coisa boa pra você assistir com a família, hein, cara Programar, hein Meu Deus, velho Ele tá feliz, é o que importa Ele tá com saúde, isso que importa Isso aí eu discordo, feliz ele tá com saúde, acho que não Ele tá com saúde, mental eu não sei, mas saúde ele tem Que isso, velho Vai tomar no cu Deixa um disco futurista, eu não sei exatamente de onde veio ou pra onde vai Vai esporrar na mesa dele, porra, você esporrou na minha mesa, velho, sobe daqui, velho Tem um camarada, André Peniche Que fez um DVD Que fez um vídeo Maravilhoso Opa E ele chegou a falar um dia pra mim que você tem um material que nunca foi mostrado E fala um pouco sobre isso Enorme cor de rosa André Peniche Que? Que? Ué Tem Tem Minhas maiores obras Vivas Vivas Mas algumas são queimadas em um apartamento em Porto Alegre porque É O negócio é rock'n'roll Ah Meu Deus do céu Ah meu Deus do céu, velho Eu tô morrendo Olha o Skylab, velho, não aguento Skylab pra ele não aguentar Porque o bagulho tá feio, tá ligado É muito bom ouvir você As pessoas não se divertem Super maravilhoso Pra caralho Aonde eu vou eu levo Eu levo alegria Lógico O DVD que você gravou Versão palhaçada Em Porto Alegre O primeiro DVD em Porto Alegre Foi uma coisa linda As pessoas cantando Aliás, você sentou no piano Aí eu fiquei puto contigo Porque você foi sentar no piano pra cantar eu e minha ex E aí eu fiquei puto, né cara Lógico que você tem a menor versão de remédio Lógico Você tem Lógico Aquele DVD histórico, né? Mas aquele DVD foi lançado, porra Não foi lançado nunca Não foi lançado nunca É tudo uma putaria Que mentiram pra mim Disseram que ia lançar o DVD E eu tinha que cuidar Só que assim Eu lancei De fato Assim Como meu amigo aqui Só tem um detalhe Eu fiquei endigitado no American House Credo 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 Eu ainda fiz tudo Eu fiz isso Veja Umas gotinhas me chuparam Bebam Meu chuparam Querido Me diga uma coisa É Aquele lance Que você Aquele lance Que você caiu lá Aquele lance Que você caiu lá Aquilo ali foi suicídio? Tem um partido de suicídio? Não, eu tô vivo Suicídio O que foi aquilo? Porque você fala que você queria dar uma volta Pô Pela janela Fair pela janela Mas aquele papo Aquilo ali mesmo Meio estranho aquele papo Perfeito Respira demais Vai ver Alguminha Que? Hum? Dormiu Oxe Mentira Que dormiu É sério isso Mentira Ele tá dormindo Mentira Que sacanagem Que o cara dormiu Mentira Mentira Olha isso Veio O cara morreu Veio No Cara Acabotou Nossa Você tá mentirando Tá aí Tá caindo O chapéu dele O chapéu dele caindo Mano A Calvíria se aparecendo Meu O cara Acabotou Mano Melhor Melhor Descate A Skylab ali Rola Volta 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 Peraí Vai botar Que isso E aí Então foi Um dead Desculpa Foi um prazer inenarrável Não, foi maravilhoso Pô, essa entrevista pra mim Foi uma das melhores Uma merda No programa Tantou de passarinho, entendeu? Foi assim... Ele tá morto de novo Ele tá morrendo de novo Tá dormindo Tá tudo aqui nessa entrevista Não é possível Tá aí, tá vivo, tá vivo Então, acelera Agora, meu irmão Mano, joga esse sofá fora E compra logo, na moral E o cara morto Tem mais vídeo desse cara, eu vou ver Mano, eu falei que vale a pena assistir isso aqui Melhor vídeo que eu vi na vida Melhor em três Puma O que você acha sobre esse daqui, Puma? O que você acha sobre esse daqui? Cara, e... Canal Brasil, cara Eu acho que isso foi pago com dinheiro público, cara Eu acho que isso é maravilhoso Eu acho que isso é muito bom Agora... É realmente útil